Estamos no Douro Royal Valley Hotel e Spa, em Baião, onde está a decorrer a 13ª edição do Congresso Português de Psicodrama. Até domingo vão decorrer inúmeras palestras subordinadas ao tema Tão Perto e Tão Longe. Comigo tem o Dr. Teixeira de Sousa, que faz parte da organização. Para quem não está dentro deste tema, o que é o psicodrama? Bom, boa tarde. O psicodrama é fundamentalmente um modelo psicoterapêutico, em que, contrariamente a todos os outros modelos, não se utiliza só a palavra. Nos outros modelos psicoterapeutas, o que a pessoa faz, quando vai correr um psicólogo, um médico, um psiquiatra, é falar. E o psiquiatra também só fala. No psicodrama, nós tentamos que as pessoas passem à ação, reproduzam aquilo que as preocupa, os seus anseios, as suas dificuldades. E, portanto, o psicodrama tem a ver com o teatro, mas é muito diferente do teatro. Porque no teatro, os atores de teatro fazem papéis, mas os papéis são dados por quem escreveu a peça. No psicodrama, o próprio indivíduo é que representa os seus diferentes papéis. Os seus papéis familiares, os seus papéis profissionais, os seus afetos, etc. Baião está por estes dias a acolher o 13º Congresso Português de Psicodrama, uma iniciativa que certamente deixará a Paulo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Baião, satisfeito, não é verdade? Muito satisfeito, por um lado, pela categoria do evento, pelo nível do evento, pelo nível dos oradores, pelas temáticas que são abordadas, pelo facto de terem adotado uma das nossas frases que nós utilizamos sempre ligadas a Baião, Baião tão perto e tão longe, e ao fim e ao cabo há um conjunto de temáticas que andam muito à volta disso, tão perto e tão longe da investigação em psicodrama, acho que, por exemplo, e portanto acho que é também feliz por essa escolha dessa abordagem, mas obviamente porque iniciativas destas acabam por promover também Baião pela positiva. E, portanto, a sensação que nós temos sempre é que estas iniciativas, trazendo pessoas de todo o território nacional e mesmo do estrangeiro ao nosso território, elas vindo, gostando, não só na parte profissional, digamos assim, mas depois numa parte lúdica associada de visitação ao nosso Conselho, que depois, naturalmente, tem todo um conjunto de condições para que as pessoas gostem daquilo que vêem e que depois passem a palavra, voltem novamente a Baião e isso é muito importante para nós. E a prova disto mesmo é que em 2010 escolheram Baião para o Congresso de então e passados estes anos estão novamente cá em Baião connosco, o que nos deixa cheios de orgulho, naturalmente.